O que eu vou descer? O que eu cantei? Se eu destachasse, pra mim ficava bem Onde sua turinha? O que eu salvei? Onde sua turinha? Do momento ao fim O que faixão, que é estranho, tá em mal E tem que trabalhar com essa sura e açaí Tá de São Marinho, tá de Rafael, Zé Maria e Adelso De Patrícia e Roberto, é tudo que é Bahia De Patrícia e Roberto, é irmão, velho e Adoanado É pai, alegre e sangue, a Deus e o Mário é sim Doce mais por ele, mas vai do seu inimigo Quando é Maritala, tá contribuindo Família unida, se faz é assim Família unida, se faz é assim O Senhor tem muita amizade E o Senhor já percebi Quando seus amigos vieram Aqueles que te consideram O Senhor tem muita alegria E com fé que Deus o arroia vai sair Com fé que Deus o arroia vai sair Com fé que Deus o arroia vai sair O janeiro chegou, as urias açaí Vamos para o Brasil e o Brasil essa amada E agora o nosso mundo, só voltou de soltar Pergamos um amigo, nosso bombejado e grito Está fazendo prova, nossa vida é de um amor E com o daço iria assim que nós estava Nossa voz imita, não pode me matá-la Pois que assim é pai, eu vou se derrubar Pois que assim é pai, eu vou se derrubar Pois que assim é pai, eu vou se derrubar Pois que assim é pai, eu vou se derrubar Pois que você não achou alta Porque aí é que eu senti, me ouviu exigir Não vou voltar em cage, até moıyla Só ameim pra sentir,髒, mouth e torcer Na vontade é me importar, viveira não passar Segui que tal da face, mas a dúvida é safída Ainda deu que eu morri, nós sobre-meu é de suar O que quer em Deus, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo e a vida vai fazer sucesso E esse inimigo são disciplinados E esse inimigo são disciplinados E o nosso dia é pra verás Eu sei que vai ser um demais E o nosso amigo Zé Pai E o nosso lugar é grande Na festa estou contribuindo Que com a festa é destruído E dá-me pra você o seu inimigo Com todos vocês eu tenho pra realizar 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 E eu garanti, foi arrumado, e que eu não ligado, o senhor já sabe o que eu estou assim, o senhor morre, quem é também, se eu desfachar, se o caminho acaba bem, quando eu faço a juíza, o começo ao fim, o senhor já sabe o que eu estou assim. E eu desfachar, se o caminho acaba bem, quando eu faço a juíza, o começo ao fim. Amém Rafael, Jó Mariah, Adélio, Patrzy Mas não vai ficar meu cumpade Ao Senhor eu falo a verdade O Senhor tem muita amizade E o Senhor já percebeu Porque seus amigos viram Aqueles que te consideram E o Senhor tá muito alegre E qualquer intenção E o Senhor já percebeu